Na verdade, a gente conversou com a Silmara, que ela estava organizando, e como a gente sempre faz alguns eventos com o Mini Fusca para a criança, a gente pensou em fazer essa parceria até para trazer mais público, mais atração e diversão para as crianças. Com certeza, e a criançada adora. E o Mini Fusca, ele é direcionado para crianças de média qual idade? De todas as idades. Qualquer um pode andar. Está aqui uma criança grande aqui. E realmente, esse Mini Fusca faz sucesso em todos os eventos que vocês vão. Cita alguns que vocês já foram e a criançada prestigiou. Olha, na região Nova Prata, Machadinho, aqui mesmo em Lagoa, a gente já fez vários eventos bons. Acho que é essas que eu me lembro. E vocês têm quantos Mini Fuscas para a criançada poder se divertir? Temos dois. O branco, que é o número 53, é o Herbie, e o laranja, o número 12. Excelente. E vocês vão estar na feira do artesanato em quais os dias, quais os horários? Vai ser os dois dias de feira? Os dois dias, sábado e domingo. Sábado começa às 9 horas e domingo também. E a gente vai até que tenha. Tchau.